Vamos falar de vacinação? Vamos conferir agora como é que fica a vacinação amanhã em algumas cidades aqui do nosso estado. Em Goiânia, continuam sendo vacinadas pessoas com 28 anos ou mais lá no drive-thru do shopping Passeio das Águas. Lá não precisa agendar, gente, porém, são disponibilizadas 2 mil senhas por dia. Tem que chegar a ser de garantir uma dessas senhas. A imunização também continua em 11 postos de vacinação e isso para quem fez o agendamento pelo site da Prefeitura, que é o goiania.go.gov.br ou pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. No sábado, dia 14, no próximo sábado agora aqui em Goiânia, vai ser realizada uma repescagem da vacina para pessoas acima de 40 anos e grávidas de qualquer idade. Ou seja, você que tem 40 anos ou mais no sábado e não tomou a vacina por algum motivo, tem essa segunda chance, essa repescagem aí para você ir lá e tomar a sua vacina. Serão ofertadas 13,5 mil doses, ou seja, 13.500 doses em 32 unidades das 8 da manhã às 4 da tarde. Não precisa de agendamentos no sábado, então, nessa repescagem para grávidas de qualquer idade e também pessoas com 40 anos ou mais. Em Aparecida de Goiânia, os moradores com 24 anos ou mais já podem receber a primeira dose da vacina nos 8 postos de vacinação na cidade. Os Rives Truos da cidade administrativa e também do centro de especialidades estarão funcionando das 8 da manhã às 6 da tarde. Então, oportunidade para vacinar aí em Aparecida de Goiânia. Aqueles que preferirem receber os imunizantes nas UBS dos setores Andrade Reis, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença, Veiga Jardim ou na Central Municipal de Imunização, precisa agendar. Aí você vai lá no site aparecida.go.gov.br ou no aplicativo Saúde Aparecida e faz o seu agendamento. Isso para Aparecida, né? Em Anápolis, a aplicação da primeira dose está sendo realizada em pessoas com idade igual ou superior a 25 anos. Continua também a imunização de gestantes e puérperas, exclusivo lá no antigo Sereste, em Anápolis. Mais informações sobre os locais de vacinação? Entra aí no site das prefeituras que estão aparecendo na sua tela. Se a gente não fala a sua cidade, aqui no Jornal Brasil Central, edição da noite, entra também no site da prefeitura da sua cidade ou nas redes sociais, porque cada município tem o seu cronograma de vacinação. O importante é tomar a vacina, gente.